Então, notícia em caráter de urgência, meus amigos, nem pretendia lançar um vídeo agora, mas é que o mercado das criptomoedas acaba de ser abalado por uma informação inusitada, né? A moeda USDC, infelizmente, perdeu a sua pariedade. Essa que agora é a terceira maior stablecoin do mundo em relação ao volume de mercado e a quinta maior moeda quando a gente considera o nicho das criptomoedas como um todo. Então, isso daí tá abalando o preço do Bitcoin, já respondeu a isso negativamente, as stablecoins também estão sofrendo e a situação não tá nada boa. Bom, antes de tudo, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. O segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo. Então, caso você queira conhecer, acessa aí. Tendo dito isso, então vamos comentar aqui a respeito do ocorrido, tá? Então, vamos ver aqui, em primeiro lugar, o preço do ativo no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? Então, a stablecoin, eu tô colocando aqui na pariedade USDC, USDT da Binance, ou seja, USDC, no caso a moeda que teve o problema aí, olha o tanto que ela caiu, cara, isso daqui é assustador, isso daqui é avassalador, principalmente pra uma stablecoin. Então, a pariedade tá, Tether e USDC. O certo seria dólar direto, só que a Binance não tem a pariedade dólar direto. Então, olha só isso daqui. O gráfico, ele tava indo bem reto, né? Tava bem reto. Daí, ele teve essa queda aqui. Vamos ver de quanto foi essa queda, aproximadamente. Aproximadamente 11%. Daí você fala assim, pô, mas 11% no mercado cripto não é lá essas coisas. Então, quando a gente fala de criptomoeda. Criptomoeda, sim, a gente vê aí 20, 30, 40, 50% no dia, né? Não em qualquer criptomoeda, né? Mas as top 10 aí, 5% num dia, até é normal. 10% não é uma perda extrema, mas pode acontecer, né? Dependendo da notícia, da informação e tudo mais. Só que uma stablecoin, ela foi feita pra ser estável. Ela foi feita pra não ter grandes oscilações e pra representar diretamente o dólar. Mas por que que a USDC, a stablecoin da Coinbase, que também é dona da Circle, que, enfim, gerou aí a USDC? O que aconteceu? Foi o seguinte, eles colocaram o seu saldo garantidor, né? Porque até então, pra cada um USDC que tem circulando aí pelo mundo, eles têm que ter um dólar guardado em uma conta bancária. Tanto é, né? Que a gente tem aqui a matéria, né? Onde que estava esse dinheiro? Estava no Silicon Valley Bank. Então, eles... Esse é um banco muito famoso nos Estados Unidos. Ele existe desde 1980 e esse banco, ele é utilizado muito por startups, pra fazer o seu financiamento, seus negócios e tudo mais. E simplesmente, esse banco quebrou, né? Ele tá com sérias dificuldades, a situação tá muito ruim, começou a rolar uma corrida aos saques. Só que o grande problema é que os bancos, eles não têm todo o dinheiro de todos os clientes. Por quê? Tá guardado em outro lugar? Não, é porque eles emprestam. Só pra você ter ideia, existem convenções internacionais e leis em vários países que permitem os bancos fazerem isso. Então, em média, um banco, ele vai ter só 15 a 40% do saldo que ele realmente precisaria, tá? Então, em média, aí 70% do valor que era pra estar lá parado dos clientes, ele empresta. Sim, você coloca o dinheiro no banco e o banco empresta seu dinheiro. Não é porque é o Silicon Valley Bank, né? Isso quem faz é o Santander, é o Itaú, é o Bradesco, Banco do Brasil. Todos os bancos funcionam dessa maneira, tanto é que toda vez que a gente tem uma crise, você pega aí, por exemplo, a Venezuela. Várias vezes o banco vai lá, fecha as portas, quando tem qualquer tipo de corrida a SACs, né? O banco fecha as portas, é o quê? É pra proteger a população? Não, é pra proteger ele mesmo, não, ele quebra. Assim que a Rússia também atacou a Ucrânia, primeira coisa que os bancos fizeram, opa, vão fechar as portas. Por quê? Se tiver a corrida dos SACs, o banco quebra. Então, ele tem que fechar a porta, porque ele empresta uma parte do dinheiro. Então, isso que você vê de saldo no seu celular, na tela do computador, é apenas uma emulação de saldo. Aquele dinheiro não está lá de verdade. Entende essa lógica? Então, se todo mundo for no banco sacar o dinheiro ao mesmo tempo, ele não consegue pagar todo mundo, porque ele emprestou o seu dinheiro. Isso mesmo. Você tem vários métodos pra não pagar taxa de conta, solicitando isso pro banco, batendo o pé, você pode abrir a conta em um banco digital. Assim, tem várias alternativas. Só que, o pulo do gato é que a maior parte das pessoas paga a taxa de manutenção de conta, e o banco, ele ganha dinheiro em cima de você, por conta da taxa que você paga, e mais o dinheiro que é seu e ele empresta. É um absurdo do absurdo. O banco tinha que, no mínimo, quando você usa uma conta bancária, te dar uma remuneração mensal por conta disso. Esse daí que seria o correto, né? Porque, se for assim, melhor guardar dinheiro embaixo do colchão. Ah, mas foi vendida essa história de que não é seguro você guardar seu dinheiro, não é muito bom. Tanto é que, essa ideia foi tão bem apregoada, que as pessoas não utilizam Bitcoin, criptomoedas, por conta desse receio, né? Porque, se você perde sua chave de acesso, você perdeu seu dinheiro. E é essa a ideia, né? Você é seu próprio banco. E o que acontece é, essa crise do Silicon Valley, tem muita gente falando que isso daí foi algo tão forte, que vai chegar a afetar até o próprio Nubank, meus amigos. A situação tá muito, mas muito feia. Bem, o USDC, ele já está aí mostrando sinais de recuperação, né? Ele chegou, então, a custar 0,87 centavos de dólar. Então, ele teve uma queda aí de 11%, sendo que o comum é 0,5% no dia, no máximo, né? 1%, já deixava o pessoal meio com o pé atrás. E até o momento, tá? Na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, a queda tá em torno de 5%, tá? Tá em torno de 5%, que ainda é muita coisa. Pra uma stablecoin, que era uma moeda pra ser estável, tá muita coisa. Então, se você for ver bem, não sobrou mais alternativa da gente usar stablecoin, gente. Não tem mais alternativa, né? Por quê? Você vai lá, tem a Tether. A Tether, ela mostrou que é uma grande falcatrua. Por que a Tether é uma grande falcatrua? Né? Porque os caras faziam a mesma coisa que os bancos fazem. Saíam prestando dinheiro, saíam comprando título aí. E dane-se a paridade. Dane-se. Tanto é que eles estão enrolados até hoje com a justiça norte-americana. Você pega a BUSD. A BUSD. Olha só a ironia. A própria Circle, né? A empresa da Coinbase foi lá e denunciou pra Comissão de Valores Mobiliários Norte-Americana, né? A SEC. E daí a SEC falou assim, ah, veja bem, vamos proibir também a BUSD. E a única que era 100% regulamentada, tudo certinho com o governo, era essa, o SDC. E daí essa também, né? Então assim, ninguém mais pode falar de ninguém nesse mercado, gente. E o negócio é utilizar a criptomoeda. Ah, Marcos, mas vai oscilar demais e não sei o que. Cara, você vê aí. Se não dá mais pra confiar nessas moedas que de certa forma estão aí pra representar o dinheiro do norte-americano, né? O dinheiro norte-americano, enfim. Então, se não tem confiança nenhuma, então vamos logo pras criptomoedas que você pode auditar. Que você pode ver todas as outras ações. E o lastro dela é a própria tecnologia. É a transparência que existe no uso do Bitcoin e das criptos, né? Porque até então, o próprio dólar norte-americano, tá? Eu sei que você talvez confie bastante no governo, no estado e tudo mais. Mas você chega lá pro dólar norte-americano. Ué, dólar norte-americano. Como que eu posso auditar? Não tem como. Como que eu audito o real? Não tem como. Ah, mas existem muitas empresas de auditoria. Tá bom, tudo bem. Você é uma pessoa que você gosta de confiar no governo. Você gosta de confiar no estado. Eu não confio, tá? Com o Bitcoin e criptomoedas você pode auditar. Você pega qualquer código de carteira, qualquer número de carteira. Daí você vai lá no blockchain.info. Vou até pôr aqui, ó. Blockchain.info. E vou te mostrar certinho, ó. Vamos lá, viadagem. Abriu. Ó. Daí a gente põe aqui o código da carteira. A gente pode pesquisar qualquer carteira. Você põe aqui a carteira em si. E você pode saber exatamente de onde veio o dinheiro, né? Pra onde ele foi depois. E tudo que rolou na rede inteira. Então não tem segredo. Você pode vasculhar aquele Bitcoin até o bloco Gênesis se você quiser. Então, consequentemente, isso daqui é transparente. Se você guarda o dinheiro, inclusive, na sua carteira, se você faz sua lição de caso corretamente, o estado não consegue ver qual dinheiro você tem. Não consegue tirar o dinheiro da sua conta. Não consegue bloquear o seu saldo. E quando você tá falando de dólar, real, euro, você não consegue auditar. Qual que é o lastro? É a confiança na classe política? O quanto você confia nos políticos? E não tem transparência nenhuma nisso tudo. Sem contar que você não tem anonimato. Agora, com o Bitcoin, não vou dizer que é um anonimato absoluto. Mas é um anonimato bem superior à moeda tradicional. Então, com isso, a gente começa a ver que, se você tá no nicho das criptomoedas, o negócio é usar criptomoeda. Não é você usar stablecoin, não é você usar moeda algorítmica de lastro em outras criptomoedas. Daí é a maior cagada que tem, gente. Não faz sentido, não faz sentido nenhum. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais.